TÍTULO Antiacalúnia Texto transcrito do livro Episódios Diários Ditado pelo espírito Joana de Ângeles Psicografado por Divaldo Pereira Franco É inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprasem em urdi-la e desferi-la, por inveja, se une ou, simplesmente, por doença moral. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também atormentados. Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Igualmente não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma, que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Cada dia é lição que se transforma em vida, ao longo do teu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia, intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo. Contam que uma caluniadora buscou o seu confessor e narrou, arrependida, a sua insensatez. Pedindo a absolvição para o triste delito, perguntou ao ouvinte atento qual era a sua penitência. Aquele reflexionou e pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de plumas, subisse à torre da igreja e dali as espalhasse ao vento com máximo cuidado, e, após, viesse receber a competente liberação. Tão logo terminou de fazê-lo, a confessa retornou e perguntou. E agora? Volta lá, respondeu o sacerdote. Recolhe todas as plumas e refaze a almofada. A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Fim deste vídeo Agradecemos ao Pai Mãe Vida Pela realização deste trabalho Muito grato por ter ouvido até o fim.